E aí galerinha beleza mais uma vez aí Sérgio Souza vou deixar um vídeo aí galera que o pessoal às vezes fica a perguntar a utilidade que dá chave canivete do Onyx beleza é algo simples aí mas o pessoal às vezes acaba perguntando né e principalmente na questão do porta-mala mas antes disso deixa o seu like aí se inscreva no canal indica o nosso canal e vamos lá pessoal tá aqui o que mais se usa hoje é né canivete que todo mundo sabe bem prático também né aí é como vocês vê e tem alguns comandos vinhos aqui bacana alguns comandos aqui legal que eu gostaria de colocar para vocês aí que a abertura automática né ó tá vendo ali toda vez que aciona automaticamente lá na frente também você pode ver que os faróis e a luz a lanterna traseira sente e quando você fecha também né o alerta dá uma piscada e apaga porque no estacionamento no lugar escuro prédio sei lá numa chacra ó você bateu automaticamente eles vão acender fechou legalzinho também e aqui tem a questão do porta-mala né diferente ali do do argo etc que apertar uma ou duas vezes esse aqui é uma só quer ver ó apertando já abriu aqui o porta-mala beleza bem tranquilo mesmo para baixar nós temos que fazer novamente mas tá lá ó abriu ele vai acionar fechou tá e porta-mala bem bacana tranquilo aí galera é isso daí tá deixa o teu like lá se inscreva no canal e qualquer dúvida estamos aí junto ok ok